Eu não gosto de cultura de outro povo é porque não gosto da própria cultura. A gente canto, bailou, se divertiu, não queria terminar. O público assistente, eu acho que o público assistente tem direito a poder ouvir essa música em vivo e gostar dela, porque não é só música, é outra forma de expressão que tem mais que ver com o coração que com o ouvido. Obrigado. 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 Obrigado.